Dica, neste sábado às 10 da noite tem dobradinha de som Brasil lá no Bat Macumba com a banda Samba e Amor, com o repertório de samba de raiz e mais a Tribo Brasil que está prestes a lançar seu segundo disco, na realidade o primeiro disco foi um EP né mas venha o primeiro disco dos caras, confere aí então o clipe da música Laia Laia da Tribo Brasil Na segunda que vem, também conhecida como dia 30 de junho o Radar vai te mostrar como foi a edição deste ano do Festival Brasileiro de Música de Rua que aconteceu em maio na cidade de Caxias, mas que também teve apresentações nas outras cidades da Serra Gaúcha o especial, no especial tu vai poder sacar como foi esse festival que tem discutido sobre a música e suas possibilidades A Gaúcha recebeu bandas e músicas de várias regiões do Brasil, da América Latina e até da Europa confere agora um vídeo com um trecho da participação da banda Conto Orquestra que trouxe seu som direto de Sergipe para o Festival Brasileiro de Música de Rua Neste domingo tem show das bandas Tarsila, Dom Alcatri e Isidoro Pilsen no Divina Comédia a partir das 8 da noite confere agora o clipe da Isidoro Pilsen aí e daqui a pouco tem mais coisas bacanas no Radar O mês de julho está começando e por conta do Dia Mundial do Rock que é comemorado em 13 de julho, o projeto República do Rock terá duas edições e o que é mais massa assim, essas edições serão no final de semana serão no dia 12 de julho com as bandas Catarse e Valverdes e no domingo, dia 13 de julho, se apresenta Nenung e projeto Dragão mais a banda Frida os shows serão no Teatro Renascença a partir das 7 e meia da noite e os ingressos devem ser trocados meia hora antes por um quilo de alimento não perecível por dia agora a gente confere pra fechar o Radar de hoje o clipe da música Anticontrole da Valverdes e até segunda, quando vocês vão poder conferir no especial com a cobertura do Festival Brasileiro de Música de Rua que aconteceu em maio deste ano na cidade de Caxias do Sul tchau pra vocês Tchau